Conservar aquelas bananas que já estão bem maduras e pra gente não perder e reaproveitá-las e também não estragá-las. Então vai lá, aqui essas bananas, elas estão bem maduras. Aí o primeiro passo é arranjar uma vasilha, eu peguei essa daqui, que é uma de sorvete, então vai dar pra quantidade que eu quero, né? Peguei a banana, eu cortei, depois de cortá-la, né? Aqui tem ela, depois de cortá-la, eu tirei a casca no caso, tirei a casca e depois cortei elas em partes. Vou colocar uma vasilha. Prontinho, depois só tampar, tampar bem. Toda vez que você for tampar uma vasilha, você tampou, você abre a ponta dela, pra sair todo o vasinho, e fecha novamente. E só colocar no congelador. Pronto. Aí vai a dica de como conservar as bananas maduras que a gente tem em casa, pra não perder e jogar fora. P Bundest consorta e o mundo tem mais sequência, pra também tudo! Temperanda 1H, de acordo com ele. Mais o 점 recordou duas horas com ele. Que tipo de observação, né? Obrigado.